Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Parece notícia velha, mas o preço do gás de cozinha subiu de novo. É o sexto reajuste em seis meses. Agora a botija de 13 quilos pode ser vendida por até 90 reais em alguns bairros da capital. Este revendedor ainda não reajustou o preço. Tem cobrado abaixo da média e tido mais prejuízos do que lucro, segundo ele. Por isso, pensa em fechar as portas. Quem está trabalhando, pagando imposto, com as obrigações em dias, está ficando para trás e só tendo prejuízo. Tendo que vender suas propriedades para pagar dívida. É o que tem acontecido com muitos revendedores. A subida dos preços diminui as vendas. E quem mantém os valores atrativos acaba gastando mais. Se manter no mercado tem sido um desafio para o Mauro. Tem que oferecer algum tipo de qualidade além do preço. Ou eu vou dar um brinde para o cliente, ou vou oferecer a rapidez na entrega. Nessa revendedora, as vendas caíram pela metade. Antes eram entregues por dia, em média, 80 botijas. Agora, não passam de 35. Dessa vez, o reajuste no preço da botija de 13 quilos foi de 8,9%. O sexto aumento em seis meses. A soma no ano chega a 68% de reajuste. Antes, a botija era vendida por, no máximo, 52 reais. Em março, o aumento foi de 9,8%. Em julho, o preço caiu 4,5%. Mas em agosto, subiu 6,9%. Em setembro, se manteve. Em outubro, foi para 12,9% de aumento. Em novembro, 4,5%. E em dezembro, 8,9%. A Petrobras atribui tanto aumento às cotações do produto lá fora, nos mercados internacionais. Ela diz estar gastando mais para garantir o petróleo cru. Isso vai forçar novas revendedoras a fecharem. As pessoas que pagam o imposto corretamente, que mantêm os postos de trabalho abertos, essas pessoas estão sofrendo, porque tem muito revendedor que não sabe o custo dele. E o que acontece? Ele acaba não repassando os aumentos. Mas o maior prejudicado mesmo é o consumidor. Dona Francisca tem uma panificadora e usa duas botijas por mês. Agora vai mudar os planos por aqui. Eu vou ter que diminuir algumas coisas, né? Eu vou ter que investir mais no assado, no caso. É verdade, no assado mesmo, porque no frito não tem mais condições de fazer, né? Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com um tiro na cabeça em uma casa abandonada na comunidade Paraíso Verde, no Santa Etelvina. E uma mulher supostamente foi jogada do quarto andar de um prédio no conjunto Viver Melhor. Os detalhes desses casos com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, em um dos casos, um homem ainda não identificado foi encontrado morto com várias perfurações por arma de fogo na cabeça. Segundo a polícia, ele estava com as mãos e os pés amarrados. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas, onde aguarda a identificação de familiares. O caso foi na comunidade Paraíso Verde, lá no Viver Melhor, na zona norte de Manaus. E é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Em um outro caso, uma jovem de 23 anos, identificada como Tayane de Souza, supostamente teria sido empurrada do quarto andar de um apartamento, também no Viver Melhor, na zona norte de Manaus. A polícia prendeu em flagrante a amiga dela, identificada como Ana Caroline, de 34 anos, que teria aí empurrado a vítima. Ana Caroline nega que teria empurrado e disse apenas que estava muito embriagada quando tudo aconteceu e não lembra de nada. Mais uma testemunha prestou depoimento à polícia e disse que viu as duas travando uma luta corporal na noite desta terça-feira. Ana Caroline Pinheiro, de 34 anos, permanece à disposição da justiça e pode responder pelo crime de homicídio tentado. Já Tayane de Souza, a vítima, permanece internada em estado grave na UTI do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. E hoje foi lançada a plataforma Parceiros pela Amazônia. A ideia é impulsionar o empreendedorismo sustentável na região. O evento teve como ponto principal o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Assunto sério que chamou a atenção das empresas. A gente lida aqui com um cenário de desafios bastante particulares, uma região que é um bioma único no mundo, nossa maior reserva de água doce, nosso maior laboratório natural de serviços ecossistêmicos. Nada mais justo que a gente tenha um investimento cooperativo de diversas empresas. O interior do estado ganhou atenção especial por causa do Guaraná. O município de Maués é o principal produtor do fruto e exporta para todo o Brasil. Ou seja, um modelo de desenvolvimento economicamente viável, ambientalmente positivo e socialmente responsável é essencial naquela região. Como que a gente pode proporcionar oportunidades de crescimento sustentável às comunidades rurais, por exemplo, do estado e de toda a Amazônia? Como que nós podemos fazer com que aqueles produtos que precisam ser mais conhecidos da Amazônia, que possam chegar a ser comprados por pessoas do mundo inteiro, por exemplo? Cerca de 60 pessoas, representando mais de 10 empresas de todo o Brasil, participaram da discussão. A merenda escolar vai ser regionalizada também nas escolas indígenas. O assunto foi discutido durante um encontro aqui na capital. A reunião na Secretaria de Educação do Estado foi transmitida para os municípios que têm escolas em aldeias indígenas. Alguns líderes comunitários também vieram à capital participar. Eles são preparados para regionalizar a merenda servida nas escolas indígenas. Foi uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Os indígenas não podem, por exemplo, pegar seu peixe ou sua galinha ou seu açaí e vender para eles mesmos na merenda. Tem que passar tudo por um frigorífico em tese. Isso era como era antes, né? E a gente verificou que na legislação há uma abertura para isso. Por meio do consumo familiar, os indígenas estão nesse contexto familiar extenso, vamos dizer assim, né? E eles podem sim fornecer, pegar o seu peixe ali do lado, sua galinha, como sempre fizeram na sua alimentação tradicional e vender para o próprio Estado. É lei. 30% do que é oferecido na merenda escolar precisam vir da agricultura familiar no Estado. Quando a gente fala de alimentação escolar, a gente tem um cuidado ainda maior. O governo tem um cuidado ainda maior com essas comunidades, porque a gente entende que existem ainda hoje alguns entraves, né? Que dificultam o acesso à alimentação escolar, a venda para a agricultura familiar dentro do PNAE. E o nosso objetivo aqui, então, é trazer às comunidades indígenas o corpo técnico da Secretaria Estadual de Educação e fazer um diálogo de fomento à aquisição de alimentos mais saudáveis para o ambiente escolar. Para as lideranças indígenas, a capacitação vai ajudar a vender para o governo o que é produzido nas comunidades. O Estado vai estar atendendo o que diz a legislação, com relação ao atendimento específico, diferenciado, atendendo as populações indígenas com as suas produções, né? Dando a possibilidade até de um retorno de recursos financeiros às próprias comunidades, né? E a manutenção deles nas próprias comunidades. A Fundação Nacional do Índio também tem acompanhado as discussões e orientado os indígenas a melhorar a qualidade do que é servido nas escolas. Além disso, aumentar a renda com a venda dos produtos. Agora você confere os destaques do Em Tempo, impresso desta quinta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia Rodoviária cria aplicativo para recuperar carros roubados. Conjunto Viver Melhor tem três mortes em seis dias. Flamengo faz primeiro jogo da final sul-americana na Argentina. No esporte você vai conhecer dois para-atletas amazonenses que brilharam no Mundial de Levantamento de Peso, no início do mês no México. E o objetivo da dupla já está traçado. A modalidade exige concentração e força. Olhando assim parece até fácil, mas nem todo mundo domina a arte de carregar todo esse peso como eles. Lucas nasceu com má formação no fêmur na perna direita. O estudante de 16 anos nunca tinha viajado para fora do Brasil. E logo na primeira vez levantou 100 quilos e conquistou medalha de ouro no Mundial de Levantamento de Peso, no México, na categoria junho, até 49 quilos. Conheci pessoas de outro país e vi que tem pessoas de alto nível, da minha categoria adulta e da categoria junho, que dá para brigar com eles lá fora. Lucas não foi o único que trouxe medalha para o Amazonas. Vitor, de 20 anos, também é para atleta. No Mundial ficou em terceiro lugar na categoria junho até 107 quilos. O bronze veio com a marca de 164 quilos. É a primeira, mas não é a última. A gente vai focar mais para ir para os outros mundiais, Copa do Mundo e, se Deus quiser, chegar mais para a Olimpíadas. E para alcançar esse resultado, o treino por aqui foi pesado. O trabalho com eles, por eles serem pessoas com deficiências, é um trabalho um pouquinho mais diferenciado, tá? Porque nós temos que ter o cuidado e também o respeito com as alimentações deles. Mas não é porque isso é assim que a gente deve ter que pegar leve com eles. É pesado mesmo. Mas além da medalha de ouro, o Lucas também tinha o objetivo de derrotar o argentino na competição, que já havia vencido ele em um outro torneio. Dessa vez ele conseguiu, por isso a vitória foi praticamente em dose dupla. O argentino veio essa questão porque no Parapan, que foi em março, ele tinha ficado em primeiro, aí eu fiquei em segundo, aí eu fiquei na cabeça, eu tenho que bater ele. Se eu ficar em segundo e ficar em terceiro, tá bom, mas foi a dose dupla. Fiquei em primeiro e ficou em segundo e ainda trouxe o outro. Foi essa competitividade que conquistou os meninos e a modalidade virou uma paixão. É um esporte que eu me apaixonei por ele. Então, desde a primeira competição que eu tive, foi uma experiência boa. Então, desde aí eu nunca perdi o foco. Há dois anos que eu estou nesse esporte e há dois anos que eu trago o resultado para a Amazonas. E os paratletas querem mais. Os dois têm o sonho de disputar a Paralimpíada de 2020 em Tóquio. Mas antes, eles vão focar na Copa de Dubai em 2018. Eu tenho um sonho agora que é participar da Copa do Mundo de Dubai, que vai ter, parece que é em janeiro e em fevereiro. Aí, se eles chamarem o Júnior, eu espero que eles me chamem para me participar, para me tentar trazer mais uma medalha para o Amazonas e para o Brasil. A recepção dos campeões aqui em Manaus foi assim, só festa. E esse reconhecimento faz com que a dupla continue a construir esse sonho, buscar mais vitórias e assim colocar a bandeira amazonense no topo do mundo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.